Arthur Rufino veio aqui conosco compartilhar como é que é ser sucessor do Geraldo Rufino e trazer as suas experiências que ele veio fazer uma reciclagem dentro da empresa, trazendo novas informações, novas disrupções, fazendo uma gestão mais moderna e como é que ele pontuou e trouxe tudo isso e gerou novas leis, trouxe novas formas de trabalho e como você pode implementar isso no seu negócio, trazendo mais autonomia e principalmente mais tecnologia. Bora lá Arthur, compartilha com a gente os seus aprendizados junto ao seu pai. Olá Nando, olá Ale. É um desafio gigante mesmo, essa questão da separação. E por que é um desafio muito grande? Porque na minha opinião não há separação. A gente precisa entender que a família vai trabalhar junta e o trabalho vai para casa junto com a gente. Uma regra muito forte que meu pai trouxe desde pequenininho para a gente, quando eu brigava com meu irmão em casa, era um negócio de ficar abraçados até resolver esse troço. Então a gente não tinha a opção de ficar de mal até o dia seguinte. E isso ele transportou para a empresa. Então a gente já teve brigas homéricas entre a empresa, como toda boa empresa familiar, as brigas acontecem. Não acha que porque você está brigando a sua família está desestruturada, faz parte da construção da família empreendedora. Mas o negão tem uma regra muito forte lá dentro, que é no final do dia tem que ter beijinho. Então a gente passa por qualquer processo, a gente briga não sei o que, mas a gente tem que ir embora de coração tranquilo de que a gente está bem. A gente pode não ter resolvido o problema ainda, mas aquela brincadeira, a gente tem que ter a felicidade como última linha de resultado. Então no final do dia tem que ter o beijinho. Isso muitas vezes cria uma amorosidade dos resultados. Por quê? Porque eu preciso ficar adiando algumas decisões para não criar esse nível de estresse que pode prejudicar o churrasco do domingo. Mas com o tempo, justamente por ter essa regra como a principal, a cláusula 1 do contrato aqui, a gente acaba sendo mais criativo e levando o nosso desenvolvimento pessoal a aprender a driblar esses desafios para que a gente tenha o sucesso nas decisões com velocidade que a empresa precisa, sem abrir mão do beijinho no final do dia. Então acho que toda família que souber respeitar esse espaço do beijinho no final do dia, ela tem não só esse benefício da felicidade, mas ela tem o benefício de desenvolver a criatividade necessária para o negócio prosperar. O principal ponto da questão da empresa familiar, tem que estar muito claro para todos que a última linha de resultado não é financeira, é a felicidade. Então a gente tem que ter em mente de que o sucesso da empresa é necessário para a sobrevivência da família, para a sustentabilidade da família, mas que se a gente vai lucrar 25% a mais e destruir a família ao mesmo tempo, aquele lucro não faz sentido. Hoje é fácil falar isso, mas quando tudo isso começou ali, esse processo de incorporar a família empreendedora ali, principalmente o sucessor, ele parte muito do princípio de que tudo que o fundador fez para trás é velho, ultrapassado e que precisa ser substituído e que é um super erro. Então, o sucessor tem que ter uma visão de que esse fundador, não importa se o negócio ainda é pequenininho, esse cara fez, essa mãe fez, esse tio fez algo que deu origem ao negócio e trouxe ele até determinado ponto. Se esse determinado ponto se parece com o sucesso, não importa. Ele tem uma cultura, ele tem um formato que deve ser respeitado e dali para frente, você não teve esse esforço inicial de fundar o negócio. Então, já que você foi poupado desse esforço, vamos partir para outro? O seu esforço essencial agora como sucessor é a questão de que você tem que criar uma transição segura, confortável e feliz para esse líder. Então, não importa se é sua mãe, seu pai, não sei quem é que você está sucedendo hoje, você tem que ter essa visão de que o seu esforço é de criar esse conforto, esse ambiente gostoso de transição. Ah, mas meu pai é difícil, minha mãe é turrona, não sei o quê. Cara, é o formato dele, é ele que desenvolveu a empresa, é problema seu. Você quer suceder? Entra na regra e aprenda você a dobrar aquele comportamento. Então, o principal desafio, na minha opinião, é muito essa visão do sucessor, o líder, o fundador tem todo o direito de ser complexo, porque ele tem os méritos dele. E o segundo ponto que eu gosto de trazer muito é a questão de separar as coisas. A gente tem que tentar até o fim, realmente trazer a nossa família para perto, ver o que a gente consegue trazer, como a gente consegue desenvolver a família para que ela consiga prosperar dentro do negócio, mas não adianta dar murro na ponta de faca. Tem gente que não tem perfil. Se não tem perfil, não adianta ficar enfiando a pessoa dentro da empresa e pagando salário. É ruim para ela, em uma questão de desenvolvimento pessoal, é ruim para a empresa que está gastando com uma pessoa que não traz resultado. Então, é um assunto super delicado de se colocar na mesa, mas é muito importante que essa pessoa que vai ser, parece que ser descartada, na verdade, ela precisa entender que para a preservação do ativo dela, que é uma participação dessa empresa no futuro, é mais importante que o fulano seja o líder daquele negócio, que o ciclano esteja no lugar dela e que ela vá ser feliz fazendo outro segmento. Então, esses dois pontos acho que são os cruciais para que a gente tenha essa última linha de resultado como felicidade mesmo, porque a gente tem uma família estruturada e um negócio estruturado. Com a mensagem final, eu gosto muito de colocar o ponto de que o brasileiro, ele tende a esperar sempre um super-herói para resolver o problema. Então, não importa se você é de partido de esquerda ou de direita, o governo não vai te ajudar. Não é ele que vai te estender a mão, ele vai te dar um suporte aqui, um auxílio ali, mas a solução está na nossa mão. Então, se você pegar o nosso histórico na JR Diesel, quando foi necessário, a gente foi lá e criou lei, literalmente. Quando foi necessário, a gente pegou uma crise que deu no meio da nuca da nossa empresa e a gente utilizou aquilo para resgatar os valores de família. Por exemplo, lá em 2000, quando eu e meu irmão, a gente era dois playboys sem noção e fomos resgatados pela falência da empresa. Aquilo também ensinou a empresa a ser mais rentável, mais econômica. Então, eu gosto muito de falar que a JR foi moldada pelas crises. Ela se reinventou e se tornou mais inovadora, eficiente e maior depois de grandes crises. Então, toda vez que você tiver uma grande dificuldade no seu negócio, ao invés de ficar procurando fora das suas paredes o culpado de você estar passando por aquela situação, olha no espelho, porque normalmente ele está ali. E se você realmente não for o culpado, como é o caso do coronavírus, que nenhum de nós é culpado por ele estar acontecendo, a gente tem que ter a consciência de que ninguém vai resolver o nosso problema. A gente tem que trazer para a gente a responsabilidade e atacar o problema que está ao nosso alcance. E a gente tem, sim, o poder de mudar o país. A gente tem, sim, o poder de mudar o nosso ambiente. Não importa o que você faça hoje, o tamanho do seu negócio, vale lembrar de que um negro, proprietário de um desmestre pequenininho, prosperou a ponto de criar uma lei do desmestre que reduziu 26% o roubo de carros e 17% o atrocínio em São Paulo. O que a gente não consegue fazer fora de um mercado tão prostituído, tão feio quanto o nosso? O que não dá para fazer com a sua especialidade, seja ela brigadeiro, cabeleireiro, indústria ou ciência? Você consegue, sim, mudar o seu entorno, seja esse entorno sua casa, seu bairro, cidade ou país. E se você gostou desse conteúdo, eu vou te dar uma sugestão muito grande. Cara, é importantíssimo você praticá-lo, porque na internet tem muita informação, mas informação tem em todos os cantos. O mais importante é o que você vai fazer com ela. Então, pense sobre o que você acabou de receber desse conteúdo. E se fez sentido para você, curta, compartilhe, marque aquele seu amigo, marque aqui nos comentários e sugestione para a gente o que mais você quer saber, o que mais você quer aprender. Porque para a gente, juntos, vamos muito mais longe. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau.